E o sorteio da Casa dos Sonhos? É hoje! É hoje também! Valendo! Ó, agora foi, viu? Você começa! Rodrigo Ângelo, do posto Paraty e Lipei! Ludmila Cavalcante, de Lima, do Espaço VIP! Amélia Charantola, da Caciplaste! Reni Moraes, Megatec! Carolina Mendes, da Telas Concórdia! Roseli Nunes, da Silva Chocoplaste! Graziele Silva Mariano, Depósito de Gás Avenida! Hércia Petruciada Cruz Silva, DMS Fibra! O Bruno de Oliveira Soares, do Instituto Visão Solidária! Sérgio Silva, da Multisoldas! Geni Neide Comercial Mariano! Renata Calixto Rodrigues, Pet Shop e Cat Dog! Henrique Tomé, Estoque Materiais de Construção! Carolina Sanches Carrara, da Morena Mulher! Jussara Pereira de Araújo, Anir 3! Nátaly Furtado, da Fonseca, do Colégio Êxito! A Célia Regina Martins, da Vidro Box! Andressa Rodrigues, Suco Prats! E a Loane Patrícia, Açaí Superfruta! O Alexandre Ferreira da Silva, da Bom Bife! Sueli Fátima de Souza, da Solução Já! O André Soares, Bispo dos Top Car! Mayra Aparecida de Lima Neves, Casa de Ração, Celeiro MS! Evelyn Lourenço Ribeiro dos Santos, Loteamento OT! Reinaldo Alves Sobrinho, Trilhas da Amazônia! Everton Patrick, Casa das Cores! Kathleen Alves, dos Santos, da IES Cosmetics! A Kenya Silva de Oliveira Farias, Quitutes da TENI! Evilásio Castro Nogueira, da Rede de Postos Sete Mares! E a Rosimeire Souza Ferreira, dos Santos, da Sete Farma! E a Rosimeire Souza Ferreira, dos Santos, da IES Cosmetics!